As provas ocorrerão no dia 5 e 6 de novembro. Os portões estarão abertos a partir das 12 horas, com fechamento às 13 horas, horário oficial de Brasília. No primeiro dia você terá 4 horas e 30 minutos para fazer a sua prova. Após 2 horas você poderá deixar o local de prova e 30 minutos antes de termo você poderá levar seu caderno de questões. No segundo dia os portões também estarão abertos a partir das 12 horas, com fechamento 13 horas, impreterivelmente horário de Brasília. A prova no segundo dia tem uma duração de 5 horas e 30 minutos, incluindo o prazo para a realização da redação e de igual forma após 2 horas você poderá deixar o local de prova e 30 minutos antes do termo você poderá levar seu cartão de resposta. Neste final de semana, 5 e 6 de novembro, é dia de Enem. Não perca a sua chance. O Enem é mais do que uma prova. É um canal de oportunidades. Portões estarão abertos às 12 horas, com fechamento às 13 horas. Esperamos por todos lá.